Oi pessoal, bom dia, bom dia. Tô feliz, viu pessoal? Hoje nós vamos fazer canjica, nessa época de festa junina. É o que mais tem canjica, pipoca de milho. Eu vou fazer. A próxima receita talvez vai ser uma pipoca. E vamos lá na nossa canjica. Então pessoal, aqui tem meio quilo de milho branco, milho pra canjica. Eu coloquei de molho de um dia pro outro, tá pessoal? Agora nós temos um litro de água, uma caixa de leite condensado, 100 gramas de queijo ralado, um litro de leite integral, uma xícara de açúcar, ó pessoal, só vendo? Aqui nós temos cravo, pessoal, só que cravo é a gosto. Tem gente que não gosta, eu já gosto, tá? Cravo é a gosto, eu não vou usar tudo isso aqui, tá gente? Agora pessoal, nós vamos tirar essa água que foi de um dia pro outro. Aqui nós temos uma panela de pressão. Agora nós vamos colocar o milho na panela de pressão. Vamos colocar, pessoal, um litro de água. Por que um litro de água? Porque não pode colocar muita água, pessoal, porque se colocar muita água dentro da panela, a tendência é subir. E fica até perigoso pra panela de pressão estourar, tá gente? Então eu tomo esse cuidado quando eu vou fazer canjica. O segredo é não colocar muita água. Vamos levar ao fogo. Depois que começar a ferver, pessoal, quando começar a ferver, vocês contam 15 minutos e vocês dão uma olhada, nós vamos dar uma olhada se já tá mole, se já amoleceu o milho. Pra irmos pro próximo passo. Agora nós vamos colocar a pressão. Quando começar a ferver, nós contamos 15 minutos. Depois tiramos a pressão e damos uma olhada pra ver se já tá mole, tá bom? E aí vamos pro próximo passo. Pessoal, passaram 15 minutos. O milho ainda não está cozido. O que que eu fiz? Eu coloquei mais um litro de água e vou ferver por mais 15 minutos. E volto com o próximo passo. Ah, pessoal, eu quero pedir desculpa pra vocês que quando eu tava mostrando os ingredientes eu falei queijo ralado, mas não é queijo ralado, gente. É coco ralado. Desculpa, tá? É coco ralado. 100 gramas de coco ralado. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu deixei por mais 15 minutos. Agora o milho está mole. Vamos pro próximo passo. Vamos colocar um litro de leite integral. E o açúcar, pessoal. E vamos deixar ferver sem colocar na pressão. Deixar ferver por mais uns 15, 20 minutos até começar a engrossar e volto com o próximo passo. Coloquei o litro de leite. Agora vamos colocar o açúcar. ó, pessoal. Ó, pessoal. Ele vai ferver sem a pressão, pessoal. Tá? Agora tem o leite e o açúcar e volto com o próximo passo. Pessoal, vamos pro próximo passo. Olha, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Deixei ferver por mais 20 minutos sem colocar na pressão. De preferência, pessoal. Eu sei que não é legal, mas de preferência deixar a panela destampada porque se tampar, derrama. Derrama tudo. Ó. Como vocês podem ver, começou a engrossar. Agora vamos lá no próximo passo. O leite condensado. E o coco ralado. Ó, pessoal. Já tá ficando com uma carinha. Olha, pessoal. Agora nós vamos esperar ferver mais uns 10 minutos. 8, 10 minutos. E volto com o próximo passo. Pessoal, agora vamos colocar o cravo. Pessoal, prontinha a nossa canjica. Agora eu vou provar. Colocar um pouquinho na... No recipiente pra vocês verem como ficou a nossa canjica. Ó, pessoal. Ah, como vocês podem ter visto, por último eu coloquei cravo, tá, gente? Coloquei uns 6 dentinhos de cravo. Aqui não pode colocar muito mais o cravo. Vale lembrar que o cravo, gente, é a gosto. Porque tem gente que não gosta. Olha, pessoal. Agora eu gosto também de canela. Então vamos lá. Eu vou colocar um pouco de canela. Ó, pessoal. Não vou colocar em toda a canjica porque tem gente também que não gosta de canela. Olha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa canjica. Vocês estão visualizando, pessoal? Tá uma delícia. Vou provar. Pessoal, eu quero aproveitar desejar feliz dia dos namorados pra todos. Eu não tenho namorado, gente. Mas, olha, feliz dia dos namorados pra todos os namorados do mundo, gente. Agora vamos lá provar a nossa canjica. Pessoal, tá uma delícia. Eu gosto muito, viu? Muito bom, viu, gente? Pessoal, uma delícia. Irresistível. Eu nem posso comer muito porque eu tô de regime. Pessoal, espero que realmente vocês tenham gostado. e até a próxima.